Música Mas que porra é essa, hein? Não mereço isso. É, galera, me fala um negócio aí. Eu acho que esse jogo aqui tá meio bugado, não tá não? Esse jogo aqui era pra ser o Terraria, não era? Não sei. Então, por que ele tá que nem Minecraft? Olha lá, tem até as árvores, olha. Não sei. Buguei agora. Vocês aí bugaram a gente também? Não. Algo de errado não está certo. Na real eu vou explicar o que tá acontecendo. Que o corno do David Vloggamer resolveu instalar textura de Minecraft no Terraria. É. Essa textura muda tudo. Muda bloco, muda os vendedores ambulantes. Principalmente o guia, que é o que nasce com você no mundo. Olha que bonito que é o guia aí, ó. É bonitão, não é? Olha a cara dele, ó. Cara de pau. É, ó. Cara quadrado. Engraçado é o seguinte, né? Tudo no jogo é quadrado. Até o guia é quadrado. E o personagem não. O personagem é meio arredondado aí, ó. Dá pra perceber pixel por pixel que ele não é quadrado, ó. Tá vendo? Não, não sei nem o que eu tô falando na cabeça. Tô ficando mais doido que tudo nesse mundo também. Deixa quieto. Todo mundo louco. Oba. Tá todo mundo louco. Oba. Deixando de zoação. É o seguinte. Essa semana não deu pra mim postar o mini world pra vocês. Por causa do seguinte. Como o canal está voltando agora. E eu não quero vacilar o vídeo que ia ser postado essa semana. Eu vou ter que postar semana que vem. Por quê? Não deu tempo de eu conseguir editá-los pra vocês. Tanto ele quanto os outros vídeos de mini world que eu gravo. Não consegui editá-los pra vocês. Ok? Mas semana que vem. Se tudo correr bem. Vai ter vídeo aí de mini world, beleza? E assim. Se vocês curtirem Terraria. Se vocês quiserem. Eu posso trazer uma série pra vocês aqui no canal de Terraria. Basta esse vídeo aqui ter uma boa meta de likes. E vocês também aí apoiarem. Beleza? Então. Chega de enrolação. Vamos pegar a madeira aqui. Lembra que eu falei que era tudo igual a Minecraft? Olha lá. Espada. Picareta. Machado. Até a madeira lá. Olha lá. Olha lá em cima na hotbar lá. Só olha lá na hotbar. Bonito! Tá. Não vou pegar muito agora. Diniz. Não. Até porque a gente não vai usar tanto agora Diniz. Você chifrudinho. Você. Vai pro chão. Não. Ô corno. Onde você vai? Ô cagato. Vem cá. Vorta aqui. Ô. 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 Vorta lá pro buraco. Vai andar. Vai voltar pro buraco. Não. Então você vai ficar nesse buraco daqui que eu tô fazendo agora. Não. Dê uma despertão e sai hein. Tá bom. Vou fazer aqui pessoal. Provisoriamente uma casa pra esse corno ficar morando. Porque. Não sei se você sabe. Mas o Terraria. As coisas é bem complicadinha. Mini World é mais fácil que Terraria. Vamos dizer assim. Já já de início assim. Ó o slime ali fora. Que doido. Parecendo a perereca pulando lá. Parecendo a perereca verde de gelatina pulando. Nogê. Bom. Vamos lá senhor villager. Vê se tá certo. Esse bloco aqui é de madeira. Certo. E você não quer abrir ele com o machado. Você quer abrir ele com picareta. Tá certo isso. Tudo errado. Deixa eu criar aqui. Ó a bancada de trabalho como é que é. Acho que essa bancada de trabalho é conhecida não é não. Que que tá parecendo isso aqui. Pinto. Aqui ó. Vou fazer aqui. A mesa. Uma cadeira. Uma porta. E uma tocha. Deixa eu fazer também. Aqui ó. Martel de madeira. E uma parede. De madeira. Para substituir essa parede daqui ó. Como é que a gente vai trocar a parede dessa buçanha aqui. Fazendo isso aqui ó. Para aqueles que estão se perguntando. Se no Terraria dá para fazer farm. Dá sim. Tem vários vídeos aí na internet que comprovam isso. E eu também projetei algumas farms ali. No mapa criativo que eu tenho. Desse daqui. Sai daí ô Nariguto. Não vou quebrar sua orelha. Você tá brabo. É. Vamos me obedecer mesmo. Bom galera. Assim como eu falei para vocês. Eu projetei algumas farms para esse mapa aqui. Só que no criativo. Do Terraria. Para quem não sabe. O Terraria tem um modo criativo sim. Que é chamado. Modo Journey né. Modo Jornada. E eu projetei algumas farms lá para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar delas. E agora ó. Esse alojamento é adequado. Beleza. Eu já joguei Terraria tá pessoal. Eu já sei certas coisas sobre Terraria. Mas eu acredito fielmente que o guia pode ajudar a gente também. Eu também. Queria que esse primeiro episódio aqui fosse um episódio de exploração. Porém é o seguinte. Eu tô sem armadura. Tô fraco. Então assim. Eu acho que não vai ser uma boa ideia querer explorar o mapa. Hoje não. Cagão sem exceção. Tirei bastante árvore daqui. Agora deixa eu tirar um pouco dessas terras. Não Slime. Você não vai vir não. Sai fora. Vem cá. Corta aqui. Deixa eu ensinar a me bater. Escutou o barulho. Olha de novo. Olha de novo. Olha o Steve cagando. Imagina o Steve tá lá no banheiro. Lá sentado no trono tentando sortar o barro. De nada eu sorte uma dessas. Oh. Steve HD ó. Ninguém consegue imitar melhor que eu. Ajuda o maluco que tá doente. Não sei nem o que eu tô falando. Tipo blebinha. Vou ver que porra isso aqui. Isso aqui é ferro. Se for já vou pegar. Minério de estranho. Minério de estranho. Vou chamar o doutor estranho. Às vezes ele me ajuda. Puta que pariu moleque. Que piada horrível. Bom. A intenção não era explorar. Mas eu vou tentar explorar um pouco. Por quê? Porque eu sou louco da cabeça. Eu tenho problema na cabeça. Porra não sabia. Vai dar certo? Não vai dar certo. Eu vou tomar na bunda? Vou tomar na bunda. Mas eu acho que é isso que vocês querem ver aqui no canal. Então vambora. Vem uma roxa esse aqui. Vai que virar poeira porra. Da hora é os planos de funda lá. Ixi. Ixi. A cabeça quadrada ela voando querendo me comer. Minha corna quadrada. Devorador de alma. Sai fora. Meu Deus. Eu preciso urgente trocar o armamento. Olha isso aqui. Eu não estou conseguindo bater no bicho direito. Meu Deus não. Vamos vazar para lá. Porque senão eu estou vendo que vai dar merda. É mais cagão ainda. Eu estou sabendo o seguinte galera. Aquele bioma roxo ali. Ele vai se espalhar pelo mundo. Então futuramente eu vou ter que pegar. E fazer meio que uns buracos assim para baixo assim no mundo. Para evitar dele se espalhar. Porque se ele se espalhar. Ha. Fodeu. Como eu sei que eu vou tomar muito na bunda. Porque vai vir bicho para cima de mim. Deixa eu já pegar. E já montar meio que uma base aqui. Para mim poder passar a noite né. Porque eu sei que vai vir bicho agora de noite. Que eu não vou dar conta de bater. Então é bom já fazer uma base né. Para evitar transtorno. É verdade. É. Não é grande coisa não. Mas. Já dá para me ajudar a passar a noite. Para mim não passar raiva né. Já dá para me ajudar. Vou puxar alguns blocos aqui para frente. E vou tampar. Porque esses bichos vão querer pular aqui dentro. De querer me comer. No bom sentido. Boiola. Olha lá. Olha quem ele está aqui. Olha quem ele está aqui ó. Conhece esse bicho aqui? É claro. É o zumbizão do Minecraft. Olha lá. Morreu zumbizão. Legal. Ih. Que que é aquilo ali agora? É um olho voador né. Não. O Jô Soares. Porra aquela ali gente. Satanás. Meu Deus. O jogo tem um olho voador gente. Olha isso aqui. Olha o outro zumbi. Olha esse zumbi ele é BR. Olha lá ó. Camisa Amarela. Calça Azul. Sai fora ou. Ô 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 Ê 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 fô bobo. Ficou bobo. Porta aqui para você ver. Cadê meu pau! Cadê meu pau? Cadê meu pau? Ixi. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Não vem porque é cagão. Olha aquilo ali. Tô com muita pouca vida. Se o bicho me acertar um hit eu morro Estou lascado Será que eu mato ele? Matei, aleluia Meu Deus, eu preciso muito recuperar a minha vida Pera lá, não tá vendo se tem como fazer uma fogueira Porque se não me engano a fogueira, ela recupera a vida Aqui ó, fazer uma fogueira e deixar ela aqui Olha ó, recupera muito depressa a vida Olha aquilo ali, olho verde Meu Deus Sobreviver nesse jogo aqui, não vai ser fácil Não vai ser fácil mesmo Outra coisa eu tenho certeza, eu vou tentar não morrer Porque morrer já na primeira noite É muito humilhante Meu Deus, tá vindo a família, olha ali Meu Deus do céu, o que é isso aqui Caraca Vai vir não, vai vir não Vai vir não Vai vir não Eu tenho muito problema na cabeça, vocês não tem noção Eu tô saindo numa noite cheia de zumbi E bicho louco Eu tenho certeza que vai dar ruim Mas faz bom pra gameplay Sai fora, sai fora Sai fora Quero ver se entra aqui dentro Quero ver O miserável é um gênio Vamos quebrar isso aqui e ver o que a gente acha Porque querendo ou não Esses vasinhos aqui, eles contêm algumas coisas bem simples Mas assim, que ajudam a gente demais Seria bom se a gente achasse um baú É, um baú Porque querendo ou não Eu inventar Uma hora vai encher Essa é essa peça que você queria Isso aqui mesmo que eu queria Achei o primeiro baú Se eu achasse mais era bom Mas vamos ver o que tem aqui Marmadeira Marmadeira Moeda Garrafa Estrela ninja Corda Aglete 5% da velocidade do exame Ah, beleza Vou dar isso aqui Deixa eu equipar isso aqui Ixi Já tem gente que entrou aqui já pra atrapalhar O irmão dele tá vindo ali O irmão dele tá vendo que eu tô batendo no outro irmão dele aqui Não gosto que ele tá vindo E tá vindo o pai dele junto ali ó Meu Deus do céu O que que eu fui aprontar Por que que eu fui sair daquela casa Porque você é burro Ó Achei mais um baú Poção de velocidade Poção de lembrança Isso aqui é útil Flecha Também é útil Barra de estranho Beleza Bolsa de erva Agora já deixa eu pegar esse baú aqui E vou levar ele de volta lá pra casa Beleza Ó Mais um baú Achei já três baú Querendo ou não Já vai ser muito útil pra gente Mais um aglet Que eu não sei pra que que eu vou usar Quer ver onde é que eu vou enfiar esses aglets Na bunda Vou botar a plataforma aqui Pra depois eu voltar Porque senão eu tô fudido Seria da hora Se eu achasse um cristal de vida Como assim cristal de vida? Vocês devem estar se perguntando É uns cristais Que vai aumentar a sua vida Porque geralmente Você começa no terrário Com cem de vida E o máximo que você consegue Chegar no terrário É quinhentos de vida Eu acho que eu posso Voltar pra casa Fazer uma fornalha E quem sabe Até uma bigórnia Pra gente já poder Começar a fazer Uma armadura melhor Aqui pra gente Porque sendo sincero A primeira armadura Que você pode fazer Armadura de madeira Armadura de madeira Só dá um de proteção Então eu acho que Não vale muito a pena Fazer armadura de madeira não Deixa eu ver que bloco Que é esse aqui Argila Eu vou levar Porque assim Eu não sei a utilidade Mas Um velho ditado Que eu já disse aqui uma vez Bloco que não é útil agora Será útil no futuro Ou melhor O bloco que não for útil agora Poderá ser útil amanhã Não, não era esse o ditado Ah, vocês entenderam Ah, esse aqui que eu quero Pegar e levar esse aqui Se eu achar mais É minhoca Eu já vou levar mais também Hora que chegar lá Vocês vão ver o porquê Que é Um deserto Vamos pegar Aproveitar que nós estamos aqui E pegar algumas areia Alguns cactos, né Agora sim Eu acho que a gente pode Voltar pra casa Vamos lá então Glória a Deus Cheguei são e salvo Vamos descer aqui um pouco E cavar um pouco pros lados Pra fazer uma sala Primeiramente Pra colocar os baús Não vou fazer uma sala Muito grande não O máximo que eu vou fazer É assim, ó Fazer uma sala com 3 de altura Pra poder colocar os baús E colocar algumas tochas Em cima deles Deixa eu pegar Fazer mais uma tocha E vou botar aqui assim, ó Já dá pra dar uma iluminada aqui Pra não nascer mais bicho Vou pôr esse aqui, ó Por quê? Tá vendo ali, ó Feliz? Velocidade de movimento maior E menor número de monstros Se eu conseguir Exatamente nesse campo aqui Lá pra longe E conseguir também Lá pra longe Lá na frente Aqui eu vou conseguir Ficar mais rápido Andar mais rápido Fazer as coisas mais rápido Aqui Seja construir ou minerar E vou precisar ficar Despreocupado com o monstro Porque não vai spawnar monstro aqui Quanto mais daqueles Gira-sóis tiver Menos monstros a gente vai ter Agora Vamos ver se dá pra gente fazer Aqui, ó Esse aqui que eu quero Uma fornalha A gente já põe ela aqui E vamos ver o que dá Pra gente fazer, ó Bom Três mineros de estanhos Fazem uma barra Quantos mineros de estanhos A gente tem? 47? Vamos ver quantos A gente consegue fazer Não é muito bem O número desejável Que eu queria que desse Não, mas Melhor do que nada Vamos ver se a gente consegue Fazer uma bigorna Eu acho que não, velho É Não vai dar pra fazer a bigorna Com o estanho Pior que sem fazer a bigorna Não dá pra fazer a armadura Bom Não queria fazer não Mas como é a primeira armadura Que tem acessível Pra gente fazer E já vai dar Querendo dar uma certa Proteção Entre aspas Vou ter que ser obrigado A usar a armadura de madeira Por um tempo Até a gente conseguir Uma armadura melhor Não era bem a armadura Que eu queria não, né? Fazer o que? Bom galera Mas esse foi o vídeo Espero de coração Que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça De deixar aquele seu like Compartilhar esse vídeo Para os seus amigos Inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Passe na descrição Pessoal Vá lá no meu canal Secundário de vídeos Onde é o canal de vídeos De curiosidades Que eu estou fazendo Mais um amigo meu Tenho certeza Você não vai se arrepender Bom No mais Esse foi o vídeo Então beleza Falou Fiquem com Deus E fui Tchau pessoal